Olá, minhas amores e meus amores, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que mereço, graças a Deus. Espero que com vocês estejam tudo bem. Pra quem não sabe, meu nome é Eva, da cidade de Patinga, Minas Gerais, do canal Criapitigo e das Eva Vlogs. Pra quem sabe, a mesma coisa não muda nada. O que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo? Onde estamos? Onde estamos? Na Associação Loucos por Você. E vou mostrar aqui o que esse pessoal está fazendo aqui, não vou esconder nada. Está acontecendo aqui a oficina. Eles estão produzindo... O que vocês estão produzindo aí, Min? Estão produzindo uma lembrancinha pro baile de 25 anos da Associação. Uhul! Liberdade! Baile de verdade? Dia 6, sábado agora, a partir das 22 horas da Banda San Remo. Olha pra cá, então. O que você está fazendo aí? Aqui é a Pela Viva de César. Está por na mesa. Esse é o enfeite de mesa, tá, pessoal? É o enfeite de mesa. Quem for lá, todo mundo que for, vai ganhar um? Com certeza. Com certeza do seu aluno? Com certeza do seu aluno. E aí, senhora? E aí, senhora? E aí, senhora? O que você está fazendo? Agora chamou a senhora, não. Eu sou senhora, estou desfiando o pano pra fazer a flor. Depois desse pano desfiado, tem que tirar linha por linha. Aprendi com a minha mestre ali, ó. A diva. A diva. Aí, depois que faz tudo isso aqui, vai tirando, um por um, aí transforma naquela flor. Então, pega aí, vai tirando só a flor e pega a flor, ó. Essa aqui é a artesã que ela falou de, tá, Juca? A outra também é artesã, mas ela ensina outra coisa. Aí, ó. Vai desfiando, desfiando, desfiando. Ó, mostra um desfiado. Se você tem transtorno de ansiedade. Pode ver. Tá depressivo. Olha, tá muito triste. Tá sozinho aí. Vem pra cá desfiar pano assim, ó. Desfiou um por um, ó. Tem um aí. Essa aí está fazendo ainda. Mas está no processo de desfiamento. Tem um aí já desfiado, que pode mostrar aqui? Pode, claro. Cadê? Cadê a caixinha? Cadê a caixinha? Lá, cadê a caixinha? Aí, ó. Olha, olha. Tanta ali, gente. Já está desfiado. Só a minha poeta está contando, então eu não vou... Ela está contando aqui. É tudo contadinho. E vocês pensam que é só a mulher que tem aqui? É lá, os homens, né? Ah, os homens também fazem isso aqui. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá, mas não sei se eu não vou. Sim. Você é de medo? Ah, mas estou fazendo aí, né? E vocês? O que está fazendo? Estou desfiando. Estou no processo. Aqui na Associação Louca com vocês? Ninguém fica quieto aqui. Se tem um homem que... Você pensa que é só a mulher que me gosta de atrasar, né? E aí, papai? O que está fazendo aí? Ah, você está... Todo mundo trabalhando. Você é de boa. Você é de boa, hein? É, você também ainda... Você é a... Nadinha. É Nadinha. Vai ir falar do Nadinha. Eu vou olhar... Eu vou olhar que as inscrições que estão lá no cantique. Tem um que falou que não quer aparecer, não. Tem um que falou que não quer aparecer, não. Ei, você falou que não quer aparecer, não. Você desfiou? Já pode aparecer? Ah, como é que é? Você já desfiou ou está de boa? Está de boa? Você está de boa? Estou de boa. Já desfiei, já fiz filozinha. Ah, já fiz filozinha? Ah, sim. Mas alguém quer... Daqui a pouco é um lanche, não sei o que é. Mas alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Eu vou... Eu vou fechar o vídeo. Eu só mostro para elas aqui. Eu vou fechar aqui. Eu vou virar aqui para vocês. Mas é meu rosto. Então, minha gente, aqui é a Eva. Da cidade de Patrinha, Minas Gerais. Do canal de atividade Eva Robson. Deus me abençoe vocês. Fiquem com Deus. Beijão! E eu vou virar aqui só para desligar. Chegou a pessoa ali agora? Beijão! Beijão!